Tô no plantão, 19, 20, 27 Ah não vai não, coloca o mapa aí que o YouTube vai trazer mais aquele videozão pra vocês Hoje é dia da gente reagir a nova música do Jack juntamente com o Manu Que leva o nome de Montana, produção dos Dragon Boys, tá ligado? Então você já tá ligado, se você quer me ajudar muito O primeiro link na descrição do vídeo, nada mais é do que o link do som dos Manu Você vai dar aquele like, aquela visualizada Vamos ter aquele comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda demais e ajuda também o corre do artista que aparece aqui no canal Vamos reagir aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho e o segundo link O meu contato pra divulgação, se você quer divulgar com a gente, já vai lá, tá ligado? Bora ver Bora ver como é que tá Pode crer, foz e o chato do Jack Caralho, ele é que dança na vibe monstra de som manu Caralho, piscinho gostosinho, mano Da hora, mano, gostei Com fama ou sem fama Eu tenho a mesma grana e pode pá que eu tô bem Caralho, mano, não tentou na pegada é monstro, hein, mano Caralho, pesado, mano Gostei, mano, o somzinho é uma pegada monstruosa, que isso Esse corozinho esse refrão ficou malado, mano Da hora, da hora, mano Pesado, velho Da hora, da hora, mano Pode crer, bora comentar pra vocês o que a gente achou no som do Jag e do Manu Montana Bora passar essa visão da mixtape aí Do Jag, vem comigo Jag e Zara sempre aparecem aqui no canal Moleque é monstro, tá ligado? Gosto muito, moleque Só salvinha aí, Jag e o Manu também Que fechamento pesado com nós Moleque é da hora demais E, mano, vamos falar do que a gente achou no som, né? Só no ar vai bem de um beatzinho bem rápido, tá ligado? Bem constante mesmo Eu gosto de um beatzinho assim Me lembro um pouco alguns beats de Juice Wirt, tá ligado? Como, por exemplo, na música Juntamente com Young Boy Never Broke Again É Bandit, tá ligado? Mas é só uma comparação mesmo assim No ar que eu joguei aqui Mas gostei muito do flow dos dois, mano, né? São dois flores ali bem belótico ali Bem cantado, tá ligado? Bem elaborado mesmo E achei da hora como foi apresentado, mano Vibezinha monstro Parabéns aí aos envolvidos, tá ligado? Jag vem na constância muito grande de produções Eu valorizo muito o artista Que trabalha bastante, tá ligado? E faz esse tipo de coisa E também o Manu também Vem com a constância muito grande De participações muito fodas Bagulho ficou monstro, família? Bora no primeiro link na descrição Comentar a pesada que veio por mim Dá aquele likeão monstruoso E aquela visualizada pesada No som dos manos Que ajuda demais Demorou? Então bora lá Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição O link do som dele Segundo link meu contato pra divulgação E terceiro link meu canal de vlogs De Free Fire É nóis? Tamo junto Até o próximo vídeo